Visite nosso grupo parceiro do Facebook, o Big N Brasil. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de informá-los que caso essa série de 3DS dê incerto, eu irei sortear no final do ano um novo 3DS XL que eu estarei trazendo dos Estados Unidos. Então, boa sorte, chama os seus amigos e aguarde o final do ano. Fala, galera! Beleza? Aqui é o José do Canal Nosset TV. Esse é o terceiro vídeo de Harvest Mundo de Viagem, enquanto eu não estou aqui. E eu vim aqui só para mostrar para vocês que eu aumentei coraçãozinho com a gostosinha. Ah, tá azulzinho! É! Me grite a viver! E então, como é que a gente vai fazer? Eu percebi que lá no embaixo tem um espaço da hora, tem um espaço grandinho. Então, eu vou cortar as árvores. As árvores somos nozes. E nozes somos árvores. E aí eu vou tentar colocá-la por aqui. Pior que eu não posso cortar essa árvore. Dá para colocar aqui, mas eu preciso de um axe de metal para quebrar aquela árvore ali. Isso é um problema. Isso é um problema... Problema... Um problemaço. E não está fazendo? Não dá para colocar? Hã? Não está fazendo? Não dá para colocar? Não tem espaço. E a minha fazenda é a minha fazenda. Vocês vão colocar as pessoas para eu morar ali na fazenda? Sai fora! Vou colocar o correio na minha fazenda? Sai fora, pô! Minha fazenda é para minhas coisas, não é para o correio, não. Deixa eu ver o axe quanto custa. Eu preciso de três... Ah, só preciso do copper que me ferra. O iron também eu não tenho. Então, no dia de hoje, no dia de hoje do jogo, a gente vai dar só uma geral, pegar tudo que der para pegar de grana. E aí, no próximo dia, eu vou comprar copper iron para fazer o machado novo, para limpar a área, para conseguir construir a casa, construir os dez postes e aí vai ficar faltando só os vasos de planta. Que provavelmente não vai dar para terminar nesse vídeo, porque eu preciso de cinco Moodrop Power e eu não achei nenhuma ainda. E quando termina o vídeo, eu encontro umas trinta. É. Quando eu preciso delas, não aparecem. É, só esse bichinho para vender, para dar dinheiro. O cara faz contrabando de animais, tá ligado? Jogo legal esse. Normalmente, eu pegaria aquele toco lá embaixo, mas eu estou com pressa. Tipo, eu não estou precisando dele nesse momento e... E eu preciso de plantas amarelas, malditas. Cadê as plantas amarelas, malditas? Eu estou escondindo-as em algum lugar. Eu só estou vendo azul. Azul é legal, porque eu estou com a menininha lá e ela fica legal com a gente, mas eu preciso da amarela agora. Ela não gosta da amarela. Ela gosta da azul, mas eu preciso da amarela, porque a amarela é legal. Por que ela não gosta da amarela? Não sei, porque eu não gosto da amarela. Ih, cada personagem gosta de uma coisa, cada personagem feminino. Ela gosta da plantinha azul. Mas o jogo quer a plantinha amarela. Se o jogo pudesse usar a plantinha azul, eu ia usar a plantinha azul, porque eu tenho umas 20. Mas a amarela eu não guardo, porque ela não gosta. Ah, achei uma. Pronto, agora falta mais quatro só. Não dá para cortar esses negócios aqui? Deixa eu ver. Não. Preciso de um axi melhor. Eita, aí é um lugar extra para eu ir ali. Atrás da cachoeira. Atrás da cachoeira. Olha a maconha. Olha a maconha. Olha a maconha, maconha, maconha. Eu vi um negocinho voando. Ah, vou pegar agora, só porque eu vi. Preciso de quatro plantinhas amarelas. Muito ferro Então, são cinco Preciso de quatro Muito ferro, muito ferro, muito copper Que eu vou ter que comprar Porque copper eu só acho um e ferro Não tenho ideia de onde eu busco Se você souber, deixa no comentário, obrigado Mas eu só vou ver quando eu voltar Não vai fazer diferença Não 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 tem plantinha amarela hoje, né Fih Obrigado São os amores Que não tem mais nada Será que a minha esperança era esses troncos Porque nos troncos geralmente vem a plantinha amarela Mas nem nos troncos tá vendo plantinha hoje Tem uma imaginação Eu achei que eu tinha visto alguma coisa Tô imaginando a plantinha amarela De tanto que eu preciso da Malditinha Plantinhas amarelas Não quero gatinho Dá licença gatinho Não é um gatinho, é uma raposa Mas vocês entenderam Vou vender tudo Mas plantinha amarela que é bom não tem O jogo não pede coisa fácil Pede a plantinha azul Menina gosta de plantinha azul É fácil pegar a plantinha azul Não, eu quero a plantinha amarela Cara que você não encontra em lugar nenhum Plantinhas amarela Alguma aqui fazendo um favor Pelo menos uma Uminha Só uma Uminha Umazinha Só pra diminuir Pra não precisar mais pegar Quatro Precisa pegar só três Não Só tem Só tem Erva das boas Gogumelinho dos bão Urso Urso Fica no mesmo lugar Será que reseta Quando o seu voltar? Uma boa pergunta Deixa eu tentar Fazer o caminho inverso Pra ver se reseta As coisas do mato Ou se não reseta Acho que não Às vezes reseta Mas eu reseta no dia Não, eu sei que reseta no dia Eu quero saber se Sei lá Se eu sair dali e voltar Se vai aparecer coisa nova Não está me parecendo promissor Que eu não vi nada Nope Não reseta Mas tem um lugar que eu não fui ainda Ah, apareceu aqui Apareceu um mint ali Tá, a planta eu acho que não Mas Ah, viu? Apareceram algumas coisas E aqui? Não, aqui não tem nada Ou posso ter passado reto também E não ter visto Porque são coisinhas pequenininhas Tem essa também Então vamos dar uma olhada aqui pra cima Não, até que apareceu Bastante inseto Mas plantinha não Aqui em cima Nope Ali não Mas como eu disse Tem um lugar que eu não fui ainda Então eu quero ver se vai ter lá Ah, tem esperança, né? Vamos lá Tem esperança Vamos pra lá Só de brinks Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ok, imaginei que você ia falar isso mesmo Eu acho que aqueles insetos lá Eu passei reto nas primeiras vezes Porque não está me parecendo promissor, não Plantinhas amarelas Plantinhas amarelas Então aqui não tem nada Bem em cima não fui Não tem nada Vamos lá Eu não quero madeira Eu não quero madeira Eu quero plantinhas amarelas Não bichinhos amarelos Não bichinhos amarelos Plantinhas amarelas Tem uma rocha O que é esses troncos aí? Tronco de música É, não tem mesmo Tem Será que eu vim aqui no começo? Não lembro Mas eu não peguei esse negócio aqui Acho que eu não peguei Ah, eu peguei um desse Ah, que bom Pelo menos em número de insetos Isso vai me dar uma graninha extra Agora eu tenho que ir para casa correndo Regar todas as plantas E aproveitar que amanhã é sexta No jogo Hoje é sexta E aí comprar tudo o que eu preciso E ser feliz E ser feliz e viajar alegre e contente Que eu comprei tudo o que eu precisava no Harvest Moon E aí eu vou ficar jogando em off na viagem Para melhorar o personagem Porque está triste Vou pegar muito dinheiro Vou deixar o personagem Setado para voltar Gravar uns vídeos E ir para os USA E daí lá dos USA Tem vídeo no outro canal Segue lá O link está na descrição Para você que não conhece Peguei uma só Malditinha Uma 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 Mísera Uma Miserável Uma Miserável Agora a gente rega tudo Volta para casa E é feliz Porque amanhã A gente vai Finalmente Completar a missão Que eu comecei Antes de Antes de viajar 3 capítulos pra conseguir 3, esse é o terceiro pra eu conseguir completar tudo que eu precisava fazer no jogo não tudo que eu precisava fazer no jogo, eu precisava fazer por enquanto aí eu vou fazer todos os não toda a restauração da cidade começo da restauração da cidade vou melhorar meu machado vou conseguir construir a casinha nova porque daí eu vou poder ter espaço pra ela e no final do mês tem o evento lá também das vaquinhas, etc vai demorar ainda, falta uns 10 dias eu não vou gravar até lá esse vai ser o último vídeo desse jogo por enquanto porque eu ainda tenho que gravar todos os outros, ainda tem que gravar Chrono Trigger, tem que gravar Bravely Default tem que gravar Pokémon White 2, tem que gravar Fire Emblem Pokémon White 2 e Chrono Trigger tem muitos joguinhos pra gravar e já são 8 e meia da noite olha como é que eu... o pessoal do Harvest Moon não vem reclamar que eu deixei de gravar tudo pra ter 3 vídeos de Harvest Moon pra vocês enquanto eu estiver viajando 3 os outros vão gravar um só e olha lá e talvez nem dê tempo de gravar um de todos então você que guarde o Harvest Moon tá, tô fazendo isso por você me agradeça entendeu tem 3 vídeos de Harvest Moon pra você vai ter um de cada um dos outros também e aí o Harvest Moon vai aparecer no meu do nada pra... do nada vai brotar vai enrolar, tá ligado porque eu não vou ter tempo de fazer os outros vai começar a vir tipo vídeo aleatório pra caramba não vai ter rollercoaster que eu não vou ter tempo de gravar também não ah, rollercoaster dá pra gravar na viagem eu posto lá também eu roubo a internet da casa do meu tio ótimo ah, rollercoaster é topo rollercoaster dá pra gravar lá Harvest Moon, tem que levar a placa de captura capo, explet, boba aí aconteceu uma coisa ah, a rainha lá do fundo do mar adeus é ah, ela tá falando da... porque a gente cresceu o coraçãozinho com a menina a gente tá de coraçãozinho azul ah, ela vai contar como é que a gente se declara que da hora, velho mas vocês vão ter que esperar fevereiro pra ver isso eu também eu só vou fazer isso quando eu gravo vou ter que esperar fevereiro você me falou que é melhorar a cidade então você vai ter que declarar pra ela não, não preciso não preciso declarar pra ela pra melhorar a cidade você tem que ir o dia inteiro então, ela tá falando que a gente começa a gostar dela então tem o grey, purple, blue, green, yellow e orange e por último vermelho a gente tá no blue, a gente tá no terceiro ela tá falando que enquanto maior o nosso coraçãozinho com ela maior a nossa chance de se confessar e pra se confessar a gente tem que dar um ring que é como se fosse um anel, né de casamento, nervado, sei lá e daí eu posso comprar ele na general store e assim, pra aproximar do vermelho eu tenho que comprar bastante então, tipo, eu não vou fazer isso agora porque a chance de dar certo é muito pequena e eu não sei se dá errado ou se acontece alguma coisa então eu acho melhor eu esperar pra tentar depois né tentar chumbá, 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 lé, lé aê aê não faz isso não tô gravando o povo gosta se você não gosta os incomodados que te minuttermie não gostou da piada? feche o vídeo você não, eles tem eles gostaram da piada os caras tão rindo, eu to ouvindo eles to ouvindo aquele cara to ouvindo eles Realmente você é um Deus Você tem que prever o futuro Não, eles estão me falando Ah, adorei sua piada Cara, eu sei disso Eu estou ouvindo eles Eu devia estar indo lá Comprar os negócios, tacar o foda-se Para essa plantação Para a gente poder evoluir o jogo, certo? Mas a loja só abre às 10 Então não dá para tacar o foda-se na plantação Senão eu faria isso mesmo Saudades de Dias de chuva que a gente não precisa regar Tão bom dia de chuva Meu Deus, já está crescendo de novo, gente Esse bagulho cresce muito rápido O outro não cresce nunca Essa planta É super ceia Eu sei que é cebola Mas é maloqueira Ela cresce para cacete As outras estão lá Tirando soneca Está crescendo de novo De novo E de novo E de novo E de novo E quadra, criatura E quadrando E quadrando Obrigado Já quadrei Vamos falar com as vaquinhas rapidinho Oi, 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 oi Eu sei que eu tenho que usar o negócio Não precisa me avisar isso Eu imbecil Eu sei jogar o jogo Pronto Tá leitinho O cara tira leite do nada Tira leite do ar Ele tira leite do ar E tira um balde também do ar O balde é de leite Eu sei Mas eu tô falando Ele tira o balde Não sei lá da onde E deve estar na bolsa dele Infinita Agora eu primeiro Eu tirei leite da boca dele Agora eu tirei leite do cu Tô com medo Do que é esse leite Tô com medo Tô com medo Tô com medo Chegou a pizza Tô com medo